Lembrança do sertão, tá no meu sexto CD Eu tenho um pequeno sítio onde eu plantava de tudo O povo achava absurdo o lucro que eu me dava Lá de tudo eu fazia, até o leite eu tirava E nas minhas horas vagas eu ainda caminava E um bom carro de boi que era meu circo que carregava Era bom de boi carreiro que punha e esratava O trouxado e o segredo que o carro mais enfeitava Era o canto mais bonito quando um novo carro voltava Era o som mais afinado que o sertão escutava Hoje eu olho pro meu sítio que está abandonado Quando vejo na parede onde como a dos meus filhos é formado Eu fico com dó nos voos enquanto estão velhos e cansados Mas é só por tudo isso que eu fico conformado Eu arreio meu cavalo e saio de passo lento O que mais me tranquiliza é o sopro do vento E saber que vivi aqui e nunca precisei de documento Apesar de minha velha idade, minha saúde ainda é 100% Sempre à tarde na varanda eu aceito pra descansar Ligo o rádio na sertaneja que ganho em primeiro lugar Eu falo com minha velha que tô precisando de janta Ela com lindo sorriso me responde, é pra já Mas é por isso que eu vivo aqui Às vezes me põe a lembrar do passado Dói tanto que eu quase não aguento Mas pelo menos eu tenho meu passado E esse, nada disso eu invito E só sem seu morrer Já vivi e já fiz tudo de bom Só peço um grande favor Me enterre nesse chão Que mesmo desse sertão Muito obrigado